Fala pessoal, tudo bem? Hoje vai ser o grande dia. Hoje vamos apresentar açaí em Taiwan. Esse açaí é um açaí super especial. Ele já vem o açaí em pó junto com outros berries, para que você possa só adicionar água ou suco. Eu vou apresentar para vocês como consumir esse açaí aqui hoje, ok? Então vamos lá. Está aqui o nosso açaí. Esse açaí já vem preparado, pronto. Basta você colocar um pouco de açaí em pó, correto? Está aqui o açaí. Você pode adicionar água, gelo ou então, nesse caso, temos o nosso suco natural 100% do Brasil. Então a gente vai misturar o suco natural aqui. Prontinho. Estou fazendo apenas uma demonstração para vocês. Você pode usar uma colher para mexer ou então vou usar esse mexedor aqui. para misturar bem o pó dentro. Esse açaí aqui, ele é muito especial. Para vocês terem uma ideia, vocês podem ver aqui o açaí. Açaí, ele tem antioxidante, tá? É ótimo para o pessoal que gosta de preservar, conservar, melhorar a sua pele, etc. Bom, está aqui. Bati ou mexi, ok? Prontinho. Está aí. Já? Agora, basta você colocar gelo. Aqui. A gente coloca o gelo. Para quem não gosta de muito doce, você pode colocar um pouquinho de água gelada. Está aí. Prontinho. E aí a gente vai misturar aqui. Prontinho. Está aí o nosso açaí. Muito bom. O nosso açaí está aqui, para vocês terem uma ideia. O nosso açaí, você pode fazer geleia, tá? Você pode fazer essa vitamina. Você também pode fazer, entre outras coisas, você pode fazer também raspadinha. Você pode colocar gelo e bater em liquidificador. Está certo? Está aí, ó. Esse é o nosso açaí. Suco de açaí. Muito bom. É isso aí. Obrigado.